Previsão de calor temporal e uma chuvarada nos próximos dias na região sudeste. Nós podemos observar na imagem de satélite de hoje que o sol predomina em todos os estados. A massa de ar quente vai ganhar força entre hoje e amanhã no norte e noroeste de Minas, acima de 42 graus em quase todos os municípios. Vamos bater recorde de temperatura na quarta-feira na região metropolitana de Belo Horizonte. E o forte calor favorece a formação de temporais que deverão acontecer a partir da noite de sexta-feira. Possibilidade de temporais na noite de sexta-feira em alguns municípios da Zona da Mata, região central e alto Paranaíba. E com a chegada de uma frente fria, há previsão de queda das temperaturas a partir de quinta-feira e chuvas em praticamente todo o estado até meados da próxima semana. Então vamos ter chuvas também nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no sul da Bahia. Então o tempo vai virar entre quarta e quinta-feira em toda a região sudeste, mas muito cuidado que as primeiras chuvas deverão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e há risco de ocorrência de granizo. Obrigado. Obrigado.